Seguindo com notícias aqui de Piuí, um restaurante no centro da cidade foi furtado na madrugada de ontem. A polícia militar de Piuí já identificou o suspeito, mas ele segue foragido. O tenente Márcio Abrantes deu mais detalhes do caso. Quanto ao fato ocorrido na madrugada, foi um furto ao interior de um estabelecimento comercial, um restaurante, e de onde foi levado, além de aparelho eletrônico, algumas latas de cerveja, massas de cigarro e outros pertences. O autor já foi identificado, nós temos conhecimento da autoria do fato, porém ele não foi localizado ainda. É um autor contumaz na prática desse crime, já foi preso por diversas vezes. Então as viaturas estão em rastreamento para tentar localizá-lo e prendê-lo.